Aí eu fico chocado, porque a Erika vem sair com o filho dela, o menino parece irmão dela, que parece irmão dele, que parece irmãos um do outro. E ela tá revoltada aqui com quem, Erika? Ele parece o meu irmão o quê? Mais velho? Parece o irmão mais velho. Barbado, amigo. Diga, meu irmão. Eu pareço que eu sou uma das meninas que barbado. É barbado que eu, ó, tá aí. A Abraão não tem barba. A Abraão não tem barba, ó. Eu preciso ter filho quanto antes, senão eu vou andar com o meu, eu vou estar um velho cabado e meu filho novinho. Diga. Como é que pode, hein, Dan? Deixa eu ver esse menino pequeno, minha irmã. Eu tenho pode, deixa eu mostrar. Não, 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 pelo amor de Deus. Deixa pra lá. Diga aí, meu irmão. Um cara menor que você. Olha aqui. Diga, Dan, como é que pode um negócio desse, hein? Olha. Amigo, fermento, eu quero tomar também. Meu amigo. Isso aqui foi ontem? Foi ontem. Na BQ estamos velhos. Não, melhores, né, minha filha? Porque comparado com essa bruxa que eu era aqui pra hoje. Diga. Amigo, eu achei que tinha um charme assim. Que charme? Que charme? É a linha que teve um filho pior aqui. De uma semana, eu entendi hoje um jornal, semana, aula. Você morreu hoje um dia, eu pedi a suas tentarem passar. Isso vai ser um filho desse dia. De uma hora que eu vou ter os apaixonados. Que não vem a hora de se encontrar. Que tudo... Irmã, ela tá ali com o cara Com a cerveja na mão E beijando o cara Ela não pode Mulher, ela não para Não adianta O ancião é um ancião Entendeu? Não adianta Não sei se minha vida também já é uma festa pra gravar pra vocês Eu fiquei sentadinho ali Com amigos Eu vou pra casa Boa noite pra você Vem cá Fernanda Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá